Eu quero aqui contar uma história de um dos maiores vaqueiros que o Piauí já teve a honra de tê-lo, meu pai, e eu canto assim ó Um vaqueiro nordestino do sertão Piauíense Fez a boa e cantou o verso, pois era sua paixão Ser vaqueiro afamado, correbo e amagado, era sua vocação Sua amada e seu cavalo chorou com sua partida Mas sua missão na terra, ela já foi concluída Agora mora com Deus, virando o verso no céu, vivendo a eterna vida Mas deixou o seu legado no solo Piauíense De um vaqueiro bom de gado e um homem bom exemplo Um grande pai de família que semeou a alegria por onde esteve presente A terra que ele viveu foi respeitado e querido Nunca distratou ninguém, pois não era seu feiti Seu nome era José Lucas, apelidado tinha o filho do Piauí Sua amada e seu cavalo chorou com sua partida Mas sua missão na terra, ela já foi concluída Agora mora com Deus, virando o verso no céu, vivendo a eterna vida Mas ficou o seu legado no solo Piauíense De um vaqueiro bom de gado e um homem bom exemplo Um grande pai de família que semeou a alegria por onde esteve presente A terra que ele viveu foi respeitado e querido Nunca distratou ninguém, pois não era seu feiti Seu nome era José Lucas, apelidado tinha o filho do Piauí Seu nome era José Lucas, apelidado tinha o filho do Piauí Seu nome era José Lucas, apelidado tinha o filho do Piauí Seu nome era José Lucas, apelidado tinha o filho do Piauí Terima de oferecer o filho do Piauí E fazia o filho do Piauí E fazia a alegria por onde esteve presente Seu nome era José Lucas, apelidado tinha o filho do Piauí